Fala ai galera, bomba na área Dessa vez aqui ó, fazendo a defesa da base no Cyber 501 Esses times estão vindo ai pra tentar invadir sua TIE online Tô até meio nervoso aqui galera, vamos ver o que vai dar Olha lá o correto celular Vamos meter bala nessa filha da ponta Ah uma minigun, agora a gente não fez uma minigun Estão com dois quartos ó Armaram lá em baixo uma Carnazinha aqui em turret Estão com dois quartos 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 A carteirinha tá ali, tem que tomar cuidado pra não morrer Será que tem mais gente lá em baixo? Ai vai dar meia volta aí ô seus bundel Vão querer hide off lá Vamos lá Se conseguimos desativar aquelas pontes lá que eles botaram no chão Fiquei suprontado né Seis turrets É turrets pra caramba né Deixaram buracos na parede né A gente vê ali ó Tem acesso ao gerador Pera, para, para, para A gerador tá lá ó Ah, eu vou fazer uma loucura, eu vou quebrar aquilo ali Só guardando os itens primeiro né Pra dar uma Pra lá, esse cara vai perder tudo Boa Esse cofre tá cheio Tchau É Pera Tchau Pera Tchau Como vocês veem galera, os estina são uns cagão, fugiram, tá? Eles não sabem o que eles estão fazendo, é fugir os dois quartos Eu estou aqui pensando se eu consigo chegar até lá, pegar aquele gerador, o máximo que eu vou perder é um pinteiro Se eles fecharem aquilo ali vai encher o saco, cara Vamos lá, eu vou arriscar mesmo Já se liguei Essas estinas são burros pra caralho Estão dando mais bala pra gente, entendeu? Esses estinas são muito burros mesmo galera, olha só Eles não aprendem Tá logo magra porque tem bala pra caralho Eles estão dando esse serve pra gente né, se continuar desse jeito Eles se garantem, tanto que eles nem colocam um pin code As torretas da base ali já tá tudo fundo, não tem mais nenhum lugar pra botar bala Olha só Olha só A gente vai ficar com pena desses estinas mesmo Que atrapalhado que eles são Agora eu vou pegar uma roqueta e vou quebrar toda essa porra que eles colocaram Vou cortar o vídeo rapidinho pra não mostrar o interior da base né Porque ainda tá meio... Um fio cru assim, digamos né Então galera, tô de volta aqui Fiz o que deu, dei uns tiros, assustei os coetos né, que eles ainda estavam usando Desativei aquelas torretes como vocês viram, explodi um pouco ali agora Esqueci de gravar Mas por enquanto foi isso galera Eles vieram, quando viram que tinha um online eles recuaram Eles estavam em dois também E eles tentaram atacar por esse lado aqui Eu não sei porque Que estratégia que eles estavam pensando em usar Talvez vim com um canhão destruir as turrets Não sei Eles colocaram ali umas armadilhas de De bicho grande né, acabei de desarmar Vou lá agora dar uma espiada na base deles Vamos ver se tem alguma movimentação lá Se tá de fazer alguma coisa Só pegar uma arma aqui Tô nervoso Tô nervoso porque eu nem lembro né Que agora a gente conhece o palco Que agora eu dropei né, chac-chac Certo Que agora eu dropei né, chac-chac Opa, olha o que que eu achei Que porra de quieto só é esse galera, o que eles estão plantando? Olha isso! Tipo de quieto só pra nem lidar, né? Vamos levar o cara lá pra conhecer a base. Será que lagou, galera? Se eu lagou eu tô fudindo. Acho que ele morreu, né? Quero saber onde é que ele parou o corpo dele. Acho que ele desintegrou o corpo desse cara, né? Nossa, ele devia ter muito explosivo. Onde é que parou? As coisas estão continuando pra cá. Como assim, galera? Cadê o corpo do cara? Eu acho que foi tanto tiro que... Eu acho que o corpo dele... Não pegou no ar, né? Só falta esse... Vou ter que ver no replay do vídeo, porque... Vou até pausar o vídeo agora, galera. Pra ver se você acha esse corpo. Pode ser que tinha... Uma boa quantidade de explosivo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.